eu não sei se você lembra que eu filmei algo é um pouco diferente na palmeirinha isso aqui achei diferente porque não faz parte da planta eu nunca tinha visto na palmeirinha isso aqui ficava dentro dessa parte dentro de uma casca assim eu puxei daí eu vi essa parte aqui só que agora está nascendo de dentro dessa uma outra parte parecida não sei se dessa aqui se dessa parte aqui vai sair alguma coisa veja que curioso se você sabe aí do que se trata é comente e para que a gente possa tentar saber o que é faz muito tempo que eu tenho palmeirinha e eu não sei se ela se nela vai sair algum tipo de semente ou coisa parecida